Existe um programa que vale ajudar Existe um amigo que vale ensinar Que o problema drogas merece atenção E pra se manter salvo é preciso dizer não Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Cultivando o amor próprio, controlando a tensão Pensando nas consequências, resistindo a pressão Como amar a própria vida e as drogas a dizer não Quem não ensina é o amigo, mas é sua decisão Mas é sua decisão Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Existe um programa que vale ajudar Existe um amigo que vale ensinar Que o problema drogas merece atenção E pra se manter salvo é preciso dizer não Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Cultivando o amor próprio, controlando a tensão Pensando nas consequências, resistindo a pressão Como amar a própria vida e as drogas a dizer não Quem não ensina é o amigo, mas é sua decisão Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Existe um programa que vale ajudar Existe um amigo que vale ensinar Que o problema drogas merece atenção E pra se manter salvo é preciso dizer não Proerd é o programa, a proerd é a solução Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Cultivando o amor próprio, controlando a tensão Pensando nas consequências, resistindo a pressão